Se você está planejando os festejos de São João em sua cidade, então você precisa contratar Eberlima e Miguel para tocar na festa. Essa dupla é reconhecidos em todo o Brasil por seu talento, animação e qualidade musical. A dupla Eberlima e Miguel é especialistas em música regional brasileira, incluindo o forró, que é o gênero mais popular nas festas juninas. Eles sabem como animar uma multidão, tocando as músicas mais conhecidas e envolvendo o público com sua performance contagiante. Ao contratar essa dupla para tocar no seu evento, você garantirá que a festa de São João da sua cidade seja um sucesso absoluto. Eles trarão alegria, diversão e muita energia para o seu evento, mantendo a tradição das festas juninas brasileiras vivas e vibrantes. Não deixe essa oportunidade escapar. Entre em contato com o representante da dupla Eberlima e Miguel hoje mesmo e garanta a dupla para a festa de São João da sua cidade. Se a veste não Se a veste não Que amanhã pode acontecer por inclusive nada Se a veste não Se a veste não A lagarta arrasteja até o dia em que cria asa Se a veste não Se a veste não Se a veste não Se a veste não